Deixa eu dar uma maneira ruim. Acho que dá uma vez só. Amém. Amém. Alekão. 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 Hala Watiha. Shabay. Amém. Sim, ma'am. Alhamdulillah. Fiquei, Hunasin. Mahalo Watiha. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso que eu sinto, que é uma coisa que eu acho que é um problema. Então, você tem uma coisa que eu quero dizer. Não tem uma coisa que eu tenho. Como que você conhece a Baiu Mandal? Qual é a Baiu Mandal? Como você conhece a Baiu Mandal? Como que você conhece a Baiu Mandal? Como isso é que você conhece? Eu conheço um nome de Baiu Mandal. O que aconteceu com esse pai? A mãe sobre a carne. E se apervindõe que o pai se isa 건a transformada no mundo. Porém, quando o pai se dervindo ao pai, o pai se dervindo ao pai. Em alaikum. Em alaikum em alaikum. O pai se LEGTADAR, vai ver com o attitude. O pai se decidiu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Algo nº 19. Algo nº 19. Algo nº 8 o nº 0, 3. Algo nº 8 o nº 13. Se diz esse poro a língua, qual é o tiresome? Algo nº 20 o nº 30. Algo nº 9 o nº 0,4. Algo nº 20. Algo nº 8 o nº 10 o nº. Algo nº 10 o nº 5. Cripton 0.0.0.12%, Xenon 0.0.0.9%, Hydrogen 0.0.0.0.5%, Methan 0.0.0.0.2%, Nitrous Oxide 0.0.0.0.5%, Nitrogen 0.0.0.0.0.0, Oxygen, Nitrogen 0.0.0.0.0. Oxygen 0.0.0. Nitrogen 0.0.0. Nitrogen 0.0.0. A questão da água é que ele tratava de usar a água normalmente. Mas eles tratavam de usar a água. Eles tratavam de usar a água. E a água é que ele tratava a água com a proteína. Como ele tratava, ele falava. Ele disse assim. Ele tratava a água com a proteína. Nitrogen, e Syafatra, que é que é importante, néitrogen, que é importante? a gente tem comprado. D'acusa que é como uma residência, você viu uma residência? É a vida. D'acusa. Isso tem uma residência. E como você tem uma residência, Bimondol e NITROGEN, SeUS 1 Clint 1 Torno Pobre deliveries A Então, vamos lá, vamos lá. Então, como podemos fazer esse processo de nitrógeno, podemos fazer isso quando estamos seando. Quando estamos indo para o nosso amigo, como nós temos que ser mais um seu nível de nitrógeno. E aí temos que fazer esse produto de nitrógeno. Seれmos acrescentar isso. E aí temos que ter a uma coisa que existe que as cômicas. Então, temos que ter um outro agudo. A minha força, ou seja, O que é que pode fazer essas substâncias? Portanto, uma coisa que deve ter Земho amado para o que a gente, Então, o oxígeno não tem o oxígeno, não tem o oxígeno. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. O que é o que é o que é o que é? Então a gente prova depois de gordura de arroz com triângue e o quebrou? Até a gente vê que você tem um aumento de carboira ou um aumento de carboira e o quebrou? Mas não é muito importante. Você pode fazer uma coisa em que não há mais de um lugar. Tudo bem. Não há mais de tudo que as pessoas, mas também há mais de tudo. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?